Tá aí galera, quando eu falo pra vocês que o troféu ele independe do tamanho É porque o troféu de cada um é sobre as dificuldades que cada um enfrenta, sobre as superações E assim, eu ainda não tinha tirado um robalo, sem dúvida esse é meu primeiro robalo, ele é um troféu pra mim Porque foi na isca artificial, isca artificial de meia água, uma dificuldade pra arremessar, pra trabalhar a isca e tal E dificuldade pra acordar cedo e procurar os pontos E então, com tudo isso galera, esse é o meu troféu, beleza? Esse é o meu primeiro robalo, soltar ele, deixar ele se recuperar, que ele é um robalinho pequeno Eu reboquei ele praticamente, mas soltar ele E agradecer a Deus, porque quis muito pegar esse peixinho Se roubá-lo aí, um peixe bem esportivo e tal E hoje Deus me abençoou pra me pegar ele Agradecer a todos vocês que nos acompanham aí nas redes sociais Que torcem por a gente, que vibram com nossas pescarias Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos É isso aí galera Galera, então tá aí, Lagoa Rodrigo de Freitas É... Lagoa aí que sofre muito com a poluição Sofre muito aí com o descaso do governo, vamos dizer assim Por não cuidar dessa Lagoa Que poderia ser um ponto, pô, maravilhoso aí de pesca Não só da pesca esportiva, mas também Da pesca pra consumo também É... Da pesca com a família na beirada da Lagoa E... Agora eu já tinha um carinho por essa Lagoa, né? E agora ela se tornou muito mais especial pra mim Porque foi o ponto aí onde eu tirei o meu primeiro robalo Talvez você que tá assistindo esse vídeo Tá acostumado a tirar robalão Já tira robalo com certa frequência Mas com certeza você também lembra De quando foi o seu primeiro robalo E de como você se sentiu A alegria e tudo mais E o meu Eu já tinha perdido dois outros Maiores Um foi na Pedra da Onça Outro aqui mesmo Hoje de manhã eu perdi um maior Devia dar uns 2kg Mas esse aí eu reboquei ele Falei, nossa, eu não vou perder E tirei E foi um robalinho Mas foi na técnica Foi na insistência E foi na benção de Deus Eu tô muito feliz Galera, se inscrevam no canal Deixem seu like Deixem seu comentário Acompanhem a gente também no Instagram E no Facebook E bora pescar, bora junto Bora jogar ali na água Viver as emoções e fazer história JG Ventura Já é firme, meu irmão Agora emoção Em super tempo real Acabei de pegar o meu segundo robalo Acabei de pegar o meu segundo robalo E esse é maior que o outro Esse é maior que o outro JG Ventura Eu falo pra vocês Tira o bumbum do sofá Pra viver emoção Tira o bumbum do sofá Pra viver emoção E fazer história, moleque Ah, moleque Quem acompanha na rede social Sabe o quanto eu tava atrás Desse peixe, maluco Entendeu? Tá aí, ó Troféu, cara Não é só o tamanho É a dificuldade É, pô Entendeu? Tudo, tudo A técnica Tudo que você faz pra pegar um peixe E aí torna esse peixe seu troféu E aqui tá o meu troféu, galera Valeu Bora, bora Se inscreve no canal Deixa seu like Seu comentário Vem com a gente Se inscreve aí, ó No clube de membros E pega essas pescarias com exclusividade, galera Valeu Galera, tá aí o roubalo Alô, costeira race Eu tô treinando, hein Tô treinando pra próxima edição, hein Olha lá, ó Dez Vinte Galera, desculpa aí Trinta Olha lá Trinta aí Boca tá encostada lá, ó Rapaz, acho que tá dando trinta e dois Beleza? Vamos lá Vamos soltar o bichão Alô, costeira race Pera do chacal Tá treinando Pra próxima edição Tá aí o roubalo, galera Olha lá, ó Olha o monstrão Vamos soltar esse pra vida, beleza? Tá lá, ó Galera Tô pescando na lagoa Rodrigo de Freitas Beleza? E eu quero incentivar vocês A tá Soltando o peixe, galera Que emoção que esse peixe trouxe pra mim Pode trazer pra muitos outros pescadores Beleza? Então, galera Tá aí, ó Mais uma vez aí o roubalo aí, ó Pra vocês Beleza? Vamos lá Vamos soltar o bichão Vamos soltar o peixe aí, galera Pra ter peixe na área Pra poder Dar emoção pra galera da pesca esportiva Beleza? Então tá aí, ó Tá solto, filho Tá se recuperando Foi pra vida, galera Tá lá, ó Alô, Rafael Vambora, hein Tô treinando pra próxima edição, hein Valeu, galera Abraço Abraço aí pro meu irmão Tales Da Sagaz Fit lá de Búzios Aí, Tales Peguei meu roubalo, hein Agora tô na briga, irmão Vamos É É apurar aí a técnica aí Atrás dos monstrão Valeu, Léo Gafanha Transpiração, hein, irmão Valeu Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, galera Hoje é dia 8, galera Hoje é dia 8 Do 3 Aí, ó Ó o roubalinho aí, galera Valeu roubá-lo todo dia, hein Bora pra cima, galera Aí, galera Aí, galera Fazer a soltura de mais um roubalinho Tá aí, ó Vamos soltar, galera Entendeu? Vamos soltar Que é pra poder os bichos crescer aí E depois a gente vem aqui E pegar eles como troféu Beleza? Tá aí, ó Deixar o bichinho se recuperar Olha lá, ó E foi pra vida, galera Valeu Olha essa cora Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau Quem solta os pequenos Pega as grandes, galera Ó Beleza? Então que fica a lição aí pra gente Quem solta os pequenos Pega as grandes, maluco Vamos que vamos Aí, galera Pra vocês terem noção aí, ó Do tamanho da corvinossauro Aí, ó Olha essa cepola, galera Olha lá Olha o tamanho disso Monstruosidade monstra, galera Vamos que vamos Se inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha com seu amigo Que gosta de pescaria Vamos impulsionar a galera aí A chegar no canal do Operador Chacal Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.